A Paz do Senhor Jesus, estamos juntos em nosso Momento Escola Bíblica. Convido você para fazermos a leitura bíblica diária, sugerida na lição de adultos. Nesta ocasião, estamos estudando a quinta lição do trimestre, com o título A Promessa de Salvação. Nesta terça-feira, o tema da leitura é Livres da Escravidão do Pecado e da Condenação. Vamos ler juntos? O texto está em Atos capítulo 4, versículo 12, Romanos capítulo 6, do versículo 4 ao versículo de número 11. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse foi o texto bíblico devocional de hoje, sugerido pela lição desta semana. Obrigado por sua audiência, a par do Senhor Jesus, e até o próximo momento, Escola Bíblica.